Eu tava de frescura né Brené? Imagina, é um off-charge. 55 metros de altura, 22 andares. O cara tá fazendo charme, é mole, é legal. Vai de besteira. Eu queria aproveitar o incêndio, né? E avisar o seguinte, eu queria pedir, inclusive, com o Fernando Henrique Cardoso, que se eu passar dessa, realmente eu gostaria de ser inscrito na Academia Brasileira de Letras, como imortal o Highlander. Porque pelo amor de Deus, né? Não é mole. Isso aqui é coisa pra bad boy, tem que ser muito mal. Rapaziada da bad boy, aí Magorelli, um grande abraço, meu camarada. Coisa linda. A pessoa na Chevalier também é um assunto, a linha. Ô Brené, ô Brené, tá falando muito, Brené. Pula, 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 pula. Televisão é uma coisa que tem que ser necessária a comunicação, né? Vai ser humano, não vive. Eu acho que você não vai pular. Ah, uma outra coisa, Gugu, importante aqui, dá um close em mim aqui, meu querido, por favor. Você, telespectador, que realmente tá me vendo aí, se eu conseguir passar dessa, telefona pra mim e me contrata pra gente fazer uma festa na sua cidade. Televisão é 011-535-0518. Fala com o Jumar, valeu. Tá legal. É sério, hein? Tá legal. 011-535-0518. Ô Brené, tá bom. Pula, 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 pula. Pula logo. Agora, vai pular. Gerson. Vai pular. Agora sim, agora sim. Imagina o vídeo lá de garulhos. Olha lá o Gerson Brenner. Se preparando pra pular. Gerson! Gerson! Segura aí, segura aí. Segura aí, Gerson Brenner. Tá vendo em golpe, né? Então segura aí. Não, não pula, não pula. Já, já, depois de intervalo. Agora faltam 10 minutos para as duas da tarde. É o Gerson Brenner que vai pular lá no Buck Jump. Vai ser fã daquilo aí. É isso mesmo, Gugu. 10 pras duas e o Gerson tá prontinho pra pular. Vamos lá, Gerson. Agora sim, hein, Gerson. Vou dizer uma coisa pra você, Gugu. Eu nunca dei tanta importância como eu dei a esses momentos que se passaram com a voz do Tio Santos. Eu nunca dei tanta importância. Eu quero pôr ele mais um pouquinho. Vai pular logo que eu não tenho tempo. Vai pular logo que eu não tenho tempo. Ai, Gugu, eu adorei pesada aí. Pula logo. Eu fico igual até você, né, Silvio? Não sou eu. Vai lá, rapaz. É claro que no futuro eu chego lá, hein. Tá enrolando, tá enrolando. É sério. Vai. Atenção, Brasil. Gerson Brenner. 55 metros de altura. Vai. Vai, Gerson. Eu fico igual, filhinha. A galera feminina. Vai, 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 vai. Pula, pula. Pula, pula. Meu Deus tu. Que que é aquela água caindo? Qualquer um. Que que é isso, mano? Tá caindo uma água, Gugu. Que que é aquilo? Será que ele fez xixi na calça? Será? Caiu água de lá de cima. Eu juro, Gugu. Ué. Ó lá, ó lá. A nossa micro câmera colocada pertinho do rosto do Gerson. Alô, Gerson Brenner. Gerson. Ai, ai, ai. Tá ouvindo, Gerson? Ai, Gugu. Tá vendo? É como eu falo, meu irmão. Ai, Alexandre flota. Não é pra qualquer um, já lá. Não é não. Vem cá. Ô, Gerson. 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 Ê. Fala. Você fez xixi na calça? Hein? Fez xixi na calça? Não, imagina, rapaz. Que isso? É uma emoção muito grande. Aí, filhinha. Não falei pra você que o papai ia pular. Um beijão papai te ama muito. Legal. Valeu, Silvana Kili. Tá bom, Gugu. Um abraço pra você. Bem, estamos aqui pra falar da Plas Valley. Abra a geladeira. Abra. De sobrevoarmos a casa da nossa querida Hebe Camargo. Que ontem fez aniversário. Completou mais um ano de vida. E eu pergunto a vocês. O helicóptero vai sobrevoar a casa?